Música 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 Tchau, tchau. Não é o mesmo? Não é! Não é? Não, não é? Olha que asidas. Olha que asidas são todos os rostos. É isso aí! Como se Davide lhe disse que tinha uma palma. Quando você está vendo as bolsas, recordá-las, porque é um tomado. Não temos a possibilidade de fazer a rientrar, então, primeiro de descender, recordá-las, bolsas, já, graças a Deus. Se você quer vestir, sim. Se você quer vestir, sim.